Vai Ronaldinho pra cobrança, há 10 anos ele não jogava aqui no Mineirão. Saiu daqui do Cruzeiro pra jogar no futebol da Holanda. Ronaldinho vai pra cobrança, ele o goleiro cavageiro, autoriza o hábito, partiu o Ronaldinho e bateu. GOOOOOOOL! É do Brasil é dele! Brasil! Brasil! Ronaldinho número 9, 1, 2, 3, 3, Brasil, 3 de Ronaldinho, 3 cobranças de pênalti. Em 3 pênaltis que ele foi lá arrumar. Depois de 10 anos ele volta ao Mineirão pra uma partida consagradora, se é que ele ainda precisa...